Olá, pessoas, tudo bom? Esses são os meus retalhos de crepe Amanda, que eu peguei lá no Bom Retiro essa semana, tá? E eu vou ensinar vocês a fazer uma florzinha mini rosas com ele, que ele é muito legal pra fazer mini rosas, fica bem estruturadinha. Não precisa muitas pétalas pra confeccionar uma mini rosa, visto que o tecido é grosso, certo? E esse retalho é um dos retalhos que vai no pacote de retalhos que eu vendo, o pacote de retalhos a cem reais. E a gente coloca uma quantidade bem generosa desse material no pacote, e dá pra você fazer bastante flores, ok? A gente amarra ele bonitinho assim, pra ele não se desfazer quando for no pacote, ok? Tirei um pedaço só daqui, que eu vou fazer as minhas florzinhas, ok? Ok, vamos lá? Então, ó, estão vendo aqui a orelha do pano, e estão vendo que aqui tem uma ligeira esticadinha. Então, é por esse lado que nós vamos fazer o nosso corte das nossas pétalas, tá? Gente, quando você vai fazer uma mini rosa, pra que ela saia bem bonitinha, você precisa cortar as pétalas dela bem comprida, tá? Por quê, Marilene? Porque é mais fácil de montar, e na hora que você cortar a flor, você vai fazer um corte bem feitinho, lá no topo dela, pra não ficar muito... Ó. Marilene, quantos centímetros tem essa pétala? Gente, cinco centímetros de altura por três de largura. Dá pra fazer menor ainda, tá? A flor. Eu vou fazer uma desse tamanho e uma um pouco menor, tá bom? Eu dobro aqui, ó, né? O tecido. Beleza? Corto. Deixa a orelha separando pra fora, assim, pra não... Não danificar a pétala, né? E a gente corta. Marilene, e se eu não tenho habilidade pra cortar igual você, você fornece o molde? Gente, eu tenho vários vídeos no meu canal, o canal Marilene Ensina, ensinando a cortar pétalas, a desenhar pétala no papel. Pra você não ficar escravo de molde, eu não quero minhas alunas dependendo de molde. Eu quero que as minhas alunas cortem na raça, tá? Olha, pra fazer uma flor menor, a gente continua com o mesmo comprimento, tá? Comprimento de cinco centímetros, tá bom? Ó. Vai cortar, vai arredondar a parte de cima. Reparem que a pétala tá bem magra e parece mais uma pétala de margarida, né? Ó. Tá vendo? Pra você fazer uma florzinha pequenininha, é necessário que as pétalas sejam compridas e estreitas, ok? Fazer mini rosas, pequenininhas. Tá bom? Olha. Corta as laterais pra te dar uma facilidade maior para cortar as pétalas, ok? Ok. Ó. Beleza? O nome do tecido é Crepe Amanda e a cor é Uva. Certo? Certo. Cortamos. Agora, vou colocar álcool na minha lamparina. Vamos lá abastecer a nossa lamparina com álcool etanol. Essa lamparina é confecção minha, eu faço ela e vendo pra todo o Brasil, tá bom? E aqui, a gente vai molhar a ponta do nosso pavio, a gente puxa ele de volta, tá? Puxa de volta e vai colocar a pontinha do restante que sobrou do pavio dentro da lamparina, pra que ela fique úmida de álcool e a gente consiga... É bem chatinho de enfiar aqui dentro, tá, gente? Mas dá pra enfiar. Colocou aqui dentro, tudo bonitinho. Aí, nós vamos acender a nossa lamparina. As minhas lamparinas, eu tenho elas à venda, tá, gente? Tem elas decoradinhas assim, ó. É 35 reais, eu envio pra todo o Brasil, falta colocar o pavio ainda, tá bom? Essas aqui são as minhas tags, que tá aqui nessa caixinha, tô tirando daqui agora. E as minhas lamparinas, que eu deixo aqui prontas, eu deixo algumas prontas, que é pra quando a pessoa me ligar querendo comprar, eu já ter algumas lamparinas prontas, ok? Ok. Beleza? Então, eu vou... Olha que lindinha essa azulzinha, gente. Muito fofinha, né? Essa caixinha que eu já ensinei ela aqui no programa, no canal. Se vocês quiserem aprender, só correr e procurar. Vou acender agora a minha lamparina, tá? Eu tinha dado uma pausa no vídeo, agora nós estamos dando sequência. Então, pra gente confeccionar as florzinhas pequenas, a parte do miolinho é menor do que as de sempre, tá? Geralmente, eu costumo colocar sete pétalas no miolinho, mas numa mini flor só vai quatro. Vai duas pra enrolar, tá? Uma pra abraçar aqui, ó, essa parte. Indo pra cá. E a outra pra fazer o fechamento aqui, certo? Ó. Fechando aqui, ó. Certo? Se você tem dificuldade de segurar, você pode pegar uma pinça, segurar ela e você coloca aqui, ó, na lamparina e aperta, tá? Ó. Gente, lembrando que o meu dedo, ele já tá calejado, tá? Então, eu posso apertar aqui, que eu não vou gritar de dor não, porque eu sou forte. Mas você vai gritar se você fizer isso, tá? Então, procure molhar o dedinho com a água pra poder você não se machucar, tá bom? Certo? Certo. Aqui também eu fiz o miolinho, ó, igual esse. Esse aqui é da menorzinha e esse da maiorzinha, certo? Então, os dois aqui já pronto. Agora, eu vou pegar o bastão de cola quente. Pode ser do grosso, do fino, qualquer marca, tá? E vamos fazer a sobreposição das pétalas aqui, ó. Da mesma forma que a gente faz a sobreposição de uma rosa normal, meio que jogadinha pro lado assim, ó. Tá? Ó. Todas as pétalas em miudinha, você vai colocar aqui, ó, dessa forma. Meio que jogadinha assim pro lado, ó. Certo? Não é assim reto, é jogadinha assim pro lado, ó. Tá vendo? Esse que é o erro de muita gente quando vai montar a flor, não consegue montar porque não coloca jogadinha de lado assim as pétalas, ó. Assim, ó. Tá vendo? Ela tem um formato de margarida. Certo? Ó. Aqui já tá bom a quantidade. Aí, a gente vai colocar aqui o nosso miolinho, ó. E vamos envolvê-lo com a mãozinha aqui, ó. Aí, ó, a nossa rosinha bem delicadinha, bem pequenininha. Olha. Aí, agora, você vem ou com o alicate de pressão ou com a pinça e segura aqui, ó, e corta. Eu prefiro o alicate porque o alicate, ele é redondinho, né, gente? O buraco dele é redondinho e a peça vai ficar mais redondinha, tá? Aí, se você não tem um alicate, você pode usar um fio de linha, tá bom? Pra amarrar. Ó. Vou fazer com fio de linha, que é pra você saber que dá pra você fazer perfeitamente com fio de linha, tá? Você vem, amarra aqui, tá? Ó. E corta, gente, com fio de linha. Gente, com seu araminho. E você vem e sela com a lamparina, tá bom? Gente, eu vou passar já já pra vocês o telefone, pra quem quiser comprar a lamparina, tá bom? Ó. Olha que tchutchuca, gente. Olha que tchutchuca. Agora, eu vou fazer a outra maiorzinha, né, pra vocês verem. Tá bom? Ela fica bem bonitinha, assim, fica bem, bem diferentinha. Ó. Vai montando. Tipo assim, ó. Não é em pé, gente, a pétala, ó. Em pé. É assim, ó. Mas jogadinha pra um lado, entendeu? É esse o segredo da formação das pétalas das rosas da Marilene ensina, tá bom? Ó. Tá vendo? Olha isso, que tchutchuquesa. Pronto. Essa quantidade aqui já tá boa. A gente vem, enrola aqui, tá? Ó. Você pode também passar cola, tá? Se você quiser. Olha que bonitinha. Fica ela. Marilene, eu queria cortar ela, selar ela sem passar fogo, sem enrolar e sem nada. Eu posso? Se você conseguir segurar bonitinho aqui, você pode, ó. Corta aqui. Tá? E vem, segura e passa o foguinho, tá bom? Passa o foguinho. É bom que você faça isso, ó. Tá? Pra unir um pouquinho mais esse fundinho aqui, tá bom? Por isso que é legal a gente ter o alicate, pra gente prender ela e ela ficar com o alicate já prontinho só pra cortar. Mas aí, é o seguinte, o alicate não é tão fácil de encontrar. Então, nem todo mundo tem o alicate. Olha que gracinha. Aqui, ó, dá pra gente fazer hair clips. Desse jeito aqui, ó. Coloca três florzinhas, uma de lá, coloca uma no meio maiorzinha, duas na ponta. Coloca duas folhinhas, você faz o hair clips. Ou até assim, do jeito que tá mesmo, você pode fazer o hair clips. Fica bem bonitinho, bem delicado. Pode pôr no bico de pato, pode pôr na tiara. Enfim, você pode usar pra muitas coisas. Essa florzinha miudinha, do jeito que tá, assim. Bem delicadinha, bem pequenininha. As folhinhas eu já tinha pronta aqui, né? Como eu já fiz vários vídeos ensinando, não vou fazer o vídeo ensinando a fazer a florzinha. A folhinha. Se você quer unir elas duas pra poder colocar no hair clips, você vem aqui, ó. Coloca aqui. Se você quiser botar uma folhinha aqui no meio pra dar um charme, pode botar também, ó. Bota uma florzinha no meio, entre uma e outra, ó. Passa a colinha e cola as suas florzinhas uma na outra, assim, ó. Olha que gracinha que fica, gente. Aqui, ó. Você vê que ficou meio bagunçado aqui, você vem e cola a florzinha aqui, ó. Olha que graça, gente. E você pode também colocar a florzinha na ponta de cá, se você quiser, ó. Se você não quiser, você não põe florzinha, não, folhinhas, ó. Eu acho que é desnecessário. Eu colocaria mais uma aqui nessa ponta, ó. Pra colocar no hair clips, pra colocar no cabelinho das... Pode ser cabelinho de boneca, pode ser cabelinho da sua filha, da sua neta. Enfim, você decide onde você quer usar o seu hair clips, ok? Olha que graça que fica, gente, ó. É bem miudinho, ó. Reparem, aqui eu tô com três dedos, ó. E ele fica em cima dos meus três dedos. Bem pequenininho, né? Depois eu vou trazer uma aula com elas ainda um pouquinho menor. Mas pra isso eu vou precisar de usar essa pinça aqui pra queimar as pétalas, senão queima o dedo. Olha que gracinha. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha um bom proveito. Que você possa colocar na... Onde você quiser, aí, ó, sua florzinha. Você pode colocar em tampa de caixas, assim, ó. Tá? Olha. Essa flor aqui foi feita pra levar lá pro programa de televisão. E esse daqui você pode colocar uma florzinha mais colorida, ó. Tá vendo? Você pode, a hora que você quiser, você pode retirar essa flor daqui e colocar uma florzinha mais colorida na sua caixinha. A caixinha que você faz aí pra guardar as suas coisas, guardar a sua caneta, guardar seu batom, ó. Guardar a sua pinça, certo? Guardar os seus cartãozinhos que você fez pra colocar em pacote de presente. Você faz as suas caixinhas e guarda tudo bonitinho. Aumenta a sua autoestima quando você tem uma caixinha bonitinha pra você guardar as suas coisas. É isso. Se você deseja comprar uma lamparina pra confeccionar as flores, vou deixar aqui o número do meu telefone e espero que ele saia depois da tábua, né? 011-9776-06973, ok? Se você quiser comprar uma lamparina, você me chama no privado, tá bom? Me chama no privado e diga, quero comprar uma lamparina, ok? Telefone para comprar a lamparina. Meninas, tem bastante... Eu tenho feito bastante florzinha sem o alicate agora, porque eu não tô tendo o alicate pra vender, né? Mas, então, eu tô fazendo sem o alicate que é pra provar pras pessoas que dá pra fazer sem o alicate. É lógico que quando a gente tem um alicate a gente consegue uma produção maior, né? Mas sem o alicate também dá pra fazer, tá? Então, você pode aí tentar fazer que você vai conseguir, tá bom? Um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado da aulinha, muito curtinha, muito rápida, né? E beijão pra vocês. E se vocês também querem comprar os retalhos pra confeccionar as flores, grandes ou pequenas, essa flor aqui que eu fiz no outro dia também foi feita com tecido de crepe Amanda, certo? Bem bonita, né? Então, espero que você tenha gostado da aula, tá? Um grande beijo no coração de vocês aí e fiquem todas com Deus. E o telefone para contato é esse, beleza? Ah, não esquece de deixar seu joinha, deixar o seu like, tá bom? E aqui, gente, ó... Se você tirar esse zero aqui, ó... Isso daqui é a minha chave Pix, tá bom? Caso você queira dar uma contribuição para o canal Marilene Ensina... Se você quer dar uma contribuição para o canal Marilene Ensina e não sabe como... Ah, gostaria de ajudar o canal da Marilene Ensina pra ela tá comprando material, pra gravar novos vídeos e tal... Você pode fazer um Pix de um real, dois real, três real, um milhão de real... Um milhão de reais, Marilene, fala direito. Então, é isso aí, gente. Essa é a minha chave Pix. 11-977-06-973, beleza? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo.